Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez trago-vos a Uncharted 2, a Mounted Thieves. Vou jogar no nível normal, tal como no outro também foi no nível normal. E vamos a isso? Não contei nem metade daquilo que vi, pois sabia que ninguém acreditaria. Marco Polo, no seu leite de morte, 1324. O que é que se passa? Este sangue é meu. Este sangue é meu. É muito sangue meu. O que? Este sangue é meu. Uau, o jogo já começa assim? Capítulo 1 Entre a espada e a parede Ai 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 não Ai 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 ai, não! Sobe. Isso. Ai. 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 Que que lhe aconteceu? Pagas uma vida, marinheiro? Harry Flynn? Ei! O que é que tu estás aqui a fazer? Anda à tua procura, amigo. Deve ficar contente ou preocupado? Um pouco de ambos. Anda cá. Tem um trabalho para nós. Sério? Tem um cliente que está disposto a pagar um valor enorme se nós adquirirmos um certo objeto para ele. Sou todo ouvidos. Bem, tu não vais gostar disto. Ah, não. Tu deves estar louco. Calma, espera. Houve até ao fim. Flynn, conhecemos duas pessoas que morrerão a tentar tirar alguma coisa daqui. E uma que se conseguiu safar. Mas por pouco. Não conseguirei sem ti, Drake. És o único que conseguiu sair dali e tu melhor que ninguém sabes que é um trabalho para dois. Não, não, não. Três, aliás. Pois. E já que se fala no diabo, aí vem ela. Chloe Fraser. Nate, Drake, Nathan, Drake. Olá, Harry. A Chloe é das melhores condutoras neste negócio. Tomará bem conta de nós. Imagino. Bom, ouçam. Eu já tenho tudo pensado. Nós entramos pelos esgotos. Estou a adorar. O que nos levará até ao pátio. A partir daí escalamos a parede, corremos pelos telhados e depois descemos até à sala de exposições. Bem fácil, hein? E agora, o que é que vale este trabalho todo, perguntas tu? Não perguntei, mas diz lá. É isto? Uma lamparina? Já. Isso não vale nada. Não percebo. Pois, nós também não. Por isso é que andamos à tua procura. Bem, parece que trabalhas para um maluco. Algum colecionador que deve ter demasiado dinheiro e tempo livre. E já agora, isto não vale o meu esforço. Mas ainda há mais. Como é que está o teu latim do século 13, amigo? Onde é que arranjaste isto? É emprestado. Diretamente dos arquivos do maluco. Em Trevisonde, fomos confrontados por ladrões. O pai, o Maféo e eu ficámos sem os nossos maiores tesouros. Isto foi escrito pelo Marco Polo. Sim, obrigada. Isso também já conseguimos perceber. Infelizmente para nós, o resto é só palha. Espera aí. E para que não caísse nas mãos erradas, escondi o meu grande infortúnio no lugar mais improvável. A luz do grande Khan protege o destino dos 13. Estás a ver? É só tretas. Ele está a falar da frota perdida. Sim. Então, alguém me vai explicar? Marco Polo parte da China. Com 600 passageiros e 14 navios carregados com o tesouro de Kublai Khan. Um ano e meio depois, ele aporta na Pérsia, com apenas um navio e 18 passageiros. Ele registrou todos os detalhes da sua viagem, mas nunca explicou o que aconteceu aos navios, nem aos passageiros. Há alguns por aí existem 13 navios carregados com o tesouro do Imperador à espera de serem encontrados. Sim, e é disso que o teu cliente anda à procura. Esta lamparina, está coberta de escritos mongóis, deve ter sido uma prenda de Kublai Khan. A luz do grande Khan protege o destino dos 13. O Marco Polo escondeu algo nesta lamparina que indica a localização da frota perdida. Então, vamos enganar este tipo, certo? É isso mesmo. É isso mesmo. Alinhas? E por que não? Afinal, o que poderá correr mal? Ah ok, ele tinha desmaiado. Já estou a ver ali algo a brilhar. O nosso primeiro tesouro. Estátua de divindade irada. O quê? Calma. Existe 100 tesouros neste jogo, uau. Existe 100 tesouros neste campo. Amém? Não caes. Ok, já não há voltada para trás. Mais um tesouro? Uma pistola? Entra? Não há voltada. Não há voltada. Não há voltada. Não há voltada. Podes querer. Não há voltada. Não há voltada. Não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não Como eu ia dizer do outro lado A caixa de junção Tem de estar por aqui algures Tá aqui Ok, já entramos Merda Entra-te bem Ali está a torre Mas se lá chegamos pelo telhado E daqui não chegamos ao telhado Temos de abrir caminho pelo próximo pátio Por aquele portão ali Bom, vamos a isto Ah, ele fechou a porta Ah, ele fechou a porta Pra onde é que ele foi? Não Já posta Temos de chegar àquela varanda Podemos saltar o botão aqui Percebi Ah, o que foi? Ah, o que foi? Sim Ah, ok, por que foi? Ah, o que foi? Ah, o que foi? Não, 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 não. Vá lá, estás a esperar aqui. Ah, ok, ok. 15 dicas é a kadar bitio. Ok, estamos quase. Eu à direita, tu à esquerda. Saçma e atalışma. Boa noite. Oro, oro. Oh oh! Amém. 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 Tivemos de conseguir levantar isto e passar por baixo. Wow. Wow. Tem calma o meu. Há outra alarma. Ah, boa. Tratas tu deste? Espera aqui. Tu ainda não percebeste que o felino quer que tu faças tudo? Ok. Estás ligado. Ok. Um. Dois. Três. Muito bem. Vai. Acontece. Já. Impressa. Não era melhor eles estarem a pegar na parte de cima? Que assim eles vão se magoar nos dedos. Mas pronto. Calma. Calma. Ha. Ha. ет. Prada. Hmmmm. Eu antes de ir para a casa. 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 Não, não, não. Não, não, não. Moro. Lusama, Lusama. Ah merda, foi por pouco. Ok, não há mais donuts para ti. Vai ser para minha vez. Vai ser para minha vez. Eu vou atrás de ti. Calma sempre. Há um gajo em cima. Há um gajo embaixo. Há um gajo embaixo. Há um gajo. Oh Flynn, vem mas é... Ah... Um gajo. Um... 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 Vamos lá. Sim, grande vista. Eu vejo a tua casa. Vamos embora. Aguarda por baixo de ti. Quase lá. Pois, mas, por que as luzes estão acesas? A Chloe trata disso, não te preocupes. Oi, quase que eu caí. O que é que ele foi? Não, tá ali. Ah, merda. Não conseguimos chegar mais perto. Com a torre iluminada, o que é que ela está a fazer? Anda, Chloe. Ah, é assim mesmo. Ok. Podemos ir. Ah, engraçado. A lamparina. Primeiro temos de abrir isto, senão o alarme dispara assim que tocarmos no vidro. É na boa. Voilá. Muito bem. Tens a certeza que é esta? Bem, acho que só há uma maneira de descobrir. Desculpa, Marco. Merda. Bem, podes dizê-lo outra vez, meu. É só isto? Mas isto não serve para nada. A luz do grande Khan. Espera um pouco. O que estás a fazer? É a resina. Vai arder. E? Dá-me o teu isqueiro. Achas que é boa ideia fazer isso aqui? Vá lá. Deixa-me ver. Os nossos navios foram lançados para Java. Por uma grande onda. Parece que foram atingidos por um tsunami. Alguros na costa oeste de Borneo. Ah, boa. Assim já sei onde é. Olha. Esta montanha deve ter sido a marca terrestre onde foram parar. Encontramos esta montanha e encontramos os navios. É. Bom trabalho. Espera, espera. Há mais. É assim. Era como se o próprio oceano lutasse para se livrar da carga terrível. Que trazíamos de Shambhala. A maldição de Shintamani. E se diste alguma coisa? Shambhala? Oh meu Deus, Flynn. O que é? O Marco Polo encontrou Shambhala. Shangri-La. Estás a brincar? Se estavam a carregar a pedra de Shintamani, ainda deve lá estar. Isto é tudo muito fascinante, mas nós temos mesmo de ir. Assim. Vou já atrás de ti. E aí, onde está o meu? Desculpa, amigo. É aqui que nos separamos. Espera, Flynn. Tínhamos um plano. A sério? Não. Tu tinhas um plano. E eu tenho outro plano só o meu. Vá, dá-me a corda. Não se achas parvo. Ah, sim, claro. Tu és a mente brilhante. Só que te esqueceste e um pequeno pormenor. Não foi, sócio. E o que vais fazer? Matar-me? Não, só preciso que te afastes por uns tempos. Merda. Pensas que eu não sabia dos navios desde o princípio? Qualquer puto consegui iria descobrir isso, pá. Flynn, ouve. Tens de admitir, gênio. Foste enganado. Ah, ainda não. Tens de dar uma oportunidade aos guardas. Ok, esta é a minha deixa. Sem ressentimentos, hein? Por onde é que eu saio? Alguém sabe dizer. Ah, é por aqui. Ai, 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 ai. 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 Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ah Rapaz Adeusinho, falhados 3 meses depois 3 meses depois Goste Vânia Uma amiga tua pediu uma ajuda Olá, Nate Oh não, não Oh, espera lá Cune na rua e fecha a porta É mais seguro aqui dentro Não és capaz de esperar um pouco? Ouve-a primeiro Obrigada, Victor Ei, desculpa lá, Sally Mas não és propriamente um bom juiz de caráter Em especial, no que toca a mulheres Tens razão Todas iguais Meu Deus Oh não, não é assim tão mau Olha Tenho o meu próprio balde Na última sala éramos oito a partilhar o balde Ouve, Nate. Fico muito agradecido por teres passado por cá, mas se tu e o Flynn não me tivessem linchado à grande, eu não estaria a apodrecer neste monte de merda há mais de três meses. Por isso, desculpa lá eu não saltar de alegria para os teus braços. Eu não tive nada a ver com isso. Claro. Eu disse-te, ele não me vai ouvir. Esquece isso. Nate, eles encontraram os navios. Em Brunel? Sim. E a pedra de Sintamani? Mas como é que tu sabes disso? Achas que o Flynn seria capaz de descobri-la sozinho? Ok, bem visto. Não, eles ainda não a encontraram. Eles quem? O Flynn e o cliente dele, o Lassarevich. Tu sabes, o maluco. Eles estão a trabalhar juntos desde o princípio. Pronto, ok. Se ainda não encontraram a pedra, então há tempo. Vais levar-nos até ao local. Vamos arrancar aquele tesouro debaixo dos narizes deles. Por essa não esperam. Pois, mas cá se fazem, cá se pagam. Olha, chamavam-lhe a joia dos desejos. É um objeto místico. Tipo um cálice sagrado budista? Exatamente. Obrigada. Soli, ouviste? No reino de Shambhala, encontra-se o objeto mais precioso de todo o mundo. Uma safira perfeita e pura de um azul profundo. Maior que a envergadura dos braços de um homem. Uh, isso deve valer milhões. Centenas de milhões. Disseste que havia mais documentos? Muito mais. O Lassarevich pagou um balúrdio pelo diário do Marco Polo. Ele anda atrás da pedra de Chintamani há anos. Bem, se ele tem contato com o Flin para encontrar, não admiro o azar que tem tido. Se ouvisse os documentos do Lassarevich, encontrava essa pedra. Tem calma, cowboy. É mais fácil falar do que fazer. Os documentos estão na tenda dele. E a tenda dele está no meio do acampamento. Parece um recinto militar. Há soldados por todo o lado. Bem, por isso é um trabalho para um infiltrado. Alguém que conhecem e em quem confiam. Ah, ok. Já estou a perceber tudo. Preciso de uma diversão. Dá-me cinco minutos naquela tenda. Não preciso mais. A sério? Cinco minutos? Bem, assim nem preciso de espirabuga. Chloe, eu estava a pensar numa explosão. É claro que sim. Eu já tinha entrada antes de ti. Chloe, estás a ouvir? Alto e bom som. Estamos a chegar perto. Capítulo 3, pornel. O primeiro deve estar mesmo à vossa frente. Aqui está. Também deixei lá o detonador. É bom que não prescione no botão ainda, Sally. Só tem de ativar o detonador. E começa o espetáculo. Nem vão saber o que os atingiu. Tenho cuidado. O Lazar Ebitis colocou soldados à volta do perímetro. Mantenho-te atento às patrulhas. Estou a soar como uma prostituta numa igreja. Mas tu levaste uma prostituta à igreja. Por que não? Vamos acabar com estes tipos. Sem barulho. Sem barulho. Sem barulho. Sem barulho. Sem barulho. Sempre. Sem barulho. Sabem mesmo. Vamos lá. 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 Cuidado. Perfeito. Obrigado. Por aqui. Nate, deve-se estar perto do primeiro local de escavação. Já deviam ter voltado. Merda, vamos lá. Ah, tenho que ser para ti. Vamos lá. Deve-se estar a chegar ao primeiro acampamento. Coloquei mais. Vamos lá. Já chegamos. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?